Novo desafio, galera! Você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Ernomossauro? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala, galera! Aqui é o Avicinto, galera! Eu já quero mostrar pra vocês aqui o Adoles Mods de Ben 10 novo que lançou aqui. Na verdade, esse aqui tá na V7, mas eu acho que eu nunca trouxe. Eu tinha parado por um tempo de trazer esses Adoles pra vocês e é porque eu não tava lançando tanta atualização e nem alguns, nem novos, tá ligado? Então, esse aqui vai estar na descrição. O link de onde eu achei e o link também do criador, pra quem quiser entrar lá e fazer o download, se divertir e bora, bora. Esse aqui, como você pode ver aqui, ó, são seis tipos de Omnitrix. O clássico, aqui, Omnitrix de Supermacia, esse aqui também é, só que é o do Albino, tá ligado? É o mesmo desses de baixo aqui, tá vendo? O recalibrado dele e esse aqui do Omniverse. Eu vou mostrar pra vocês o clássico primeiro. Eu ia... Deixa eu botar aqui, ó. Desc, o Pitchons, ele vai estar aqui, tá vendo? Pacote de textura, ele tá aqui, tá vendo? É o Gilvan Player, tá vendo? V7 dele, você põe a textura e o Behaviors aqui, tá vendo? Os dois estão ativados no meu já. Só mais pra mostrar pra vocês. Se for mostrar dentro do jogo, assim, eu acho que é mais rápido, tá ligado? Outro modo, enrola pra caramba. Vamos lá. Diamante. Você pega o Rubio de Advant aqui, tem poder pra caramba. Aí você pega e acaba se prendendo aqui no meu negócio, tá vendo? Ó o diamante boladão aqui, tá vendo? Diamante. Deixa eu desativar aqui. Agora eu fiquei com dois Matrix. Muito obrigado, jogo. Me duplica mesmo. Caramba, por que ele me pegou o diamante de novo? Calma aí. Ah, tá, lentamente. ZL-8. Cara, olha a distância que o ZL-8 fica. Deixa eu ver ali atrás da parede aqui, acho que dá pra ver certinho. Cara, o som tá sem jogo? Não, pera aí. O som tá sem jogo, as ideias. O jogo tá sem som? Calma aí. Ah, não tá assim. Não tá um pouco. É porque não tem tanto assim. Vou colocar uma musiquinha de fundo aí. Olha que da hora o ZL-8, mano. Cara, é muito doideira. ZL-8. Eu tô com a textura do Albedo, viu? Não é porque é o do jogo, não. Olha o chama. Cara, esses poderes que ficam nas primeiras slots é ruim porque você já pega o alien já tirando, né? Olha o estilinho do chama aqui, né? Vamos descer aqui, boladão. Olha a textura dele. Eu gostei, mano. Bem mais desenhado, tá ligado? Aqui desvira. Eu vou deixar assim mesmo. O negócio tá me dando outro alien que eu não quero, tá ligado? Ultra-T. Olha o estilinho. Cara, o tamanho da mão do Ultra-T que da hora. Ultra-T aqui, né? Virar Ultra-T Golem. Ah, tá. Aqui. Depois dos quatro braços. Olha que da hora ficou a cara do quatro braços, mano. Olha que boladão. Ele fica meio que... Parece que tá sarrando, né? Olha que doideira. Cara, meio que pula alto, mano. Olha isso. Pézinho dele. Ficou muito da hora. O símbolo no ombro, ó. Tá vendo? Aqui. Depois dos quatro braços nós temos o fantasmático. Fantasmático. Cara, olha as opções que tem aqui. Invisível. Ah, sim. Invisibilidade. Caramba, pega invisibilidade. Não consigo voltar mais. Ah, eu tô ali, ó. Dá pra vocês verem meio ali o efeito que fica, né? Vamos pegar esse aqui. Vamos ver esse aqui pra cá. Seguindo pra cá. Aí. Depois do fantasmático nós temos o besta. Cara, o besta fica da hora. Mas essa visão do besta eu acho... Fica esquisitona no Alien assim, tá ligado? O besta aqui, tá ligado? O besta. Aí depois... Vem uma cinzenta. Uma cinzenta é bem padrãozão, tá ligado? O símbolo é maior que ele nas costas e tudo mais. Aí depois desse nós temos o aquático. Ó o aquático aqui. Caramba, que legal. Sabe que ele dá aquela deitada quando tá na água? Deixa eu dar um bizu aqui. Hum, não. Meio padrãozinho. Tem uma imobilha atrás de mim ali. Aqui. Vamos ver. Depois desse nós temos... Aquático, bar de canhão. Ó. Ficou muito até aquele gãozinho, mano. Só que eu acho que não tem o poder aqui, né? É só o bar de canhão normal, padrãozão. Ó, eu já avancei muito, galera. Mas olha aqui, o cipó. Ó, como eu falei pra vocês, já começa. Cara, a textura do cipó aqui tá muito da hora. Cipó selvagem, olha que legal. Eu vou tentar dar uma aproximada aqui mais pra vocês verem como que tá o alien, tá ligado? Não, peraí aqui. Deixa uns... Nossa, tava 80, mano. Não quer ver desse jeito mesmo. Olha aí que louco, tá vendo? Deitão aqui. Colocou uns detalhes no bracinho dele ainda. Olha isso. Ficou legal, mano. Gostei. Vamos aqui. É, porque sempre que eu pego a segunda opção, ele me joga pra outro alien, tá ligado? Ah, depois dele nós temos o bem-múmia. Ah, o bem-múmia ficou padrãozão. A cara de coruja ficou mais de praxe. Depois do bem-múmia, nós temos o grandão. Grandão seria o way big, né? Dá pra vocês verem lá de esquerda ali, ó. Deixa eu ver. É, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, galera. Acho que nem fazendo assim... Nada. Ele tá aqui, ó. Nossa, ele me dá um zoom gigantesco. Olha ali, ó. Tá vendo? Olha a velocidade que ele anda, mano. Mas tá da hora, pelo menos, a textura dele. O grandão. Way big bolado. Aí, o último aqui é o Blitzwolf, hein? Né? Olha isso. Deixa eu tirar isso aqui da minha mão. Esse aqui ele abre a boca. Ah, não. Pensei que ia ter aquele negocinho, mano. Mas olha o tamanho dele. Cara, ele tá bem... Ele tá maior aqui. Não sei se eu quero dar tanto zoom assim. Mas ele tá gigantesco, mano. Ele tá maior que o quarto braço. Olha isso. Tá quase chegando no tamanho do Unomossauro, se for ver. Só esse aqui, mano. Deixa eu desativar aqui. Vamos tirar esse aqui. Tirar só esse aqui, né? O outro é... É negocinho. Olha que legal o jeito que fica no braço também. Eu não tinha que mostrar pra vocês. Vamos pegar esse aqui do Omniverse. Depois eu pego o outro, mano. Ó, já modifico o braço já. Olha que legal. Ó, bar de canhão. Fica normal, normal. Acho que é igual ao do antigo, parece, né? Também parecido. Unomossauro. Que nem cabe aqui. Nossa, eu tinha tirado o zoom aquela hora. Mas olha a boca do Unomossauro. Olha o olho dele aqui, tá vendo? Fica legal, mano. Bem desenhado. Depois nós temos os quatro braços. Esse quatro braços aqui eu achei da hora, mano. Compensa tirar esse zoom que eu dei todo aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó. Acho que uns... Assim já dá. Olha o tamanho, tá vendo? Esse aqui é aquele quatro braços bigodão. Olha que legal a animação do bracinho. Um bracinho meio que entra na perna do cara, mas... Tudo bem. Aí nós temos o Macacaranha. Que é o modo dele velhão, né? Da hora. E esse aqui acabou, galera. Deixa eu pegar agora... Olha o meu trick da superancia. Deixa eu ver. Ó, fogo fato. Né? Cara, eu achei que ficou legal, mano. O olho do fogo fato assim, tá ligado? Fogo fato. É, fogo fato, fogo fato. Aí... Supremo. Olha o tamanho que ele cresce, mano. Olha isso que da hora. Deixa eu dar um... Um time set zero aqui, porque já começou, já escureci também. Tá vendo? Esse aqui. Aí depois eco-eco. Nossa, eu apertei e fiz um monte de clone. Eco-eco supremo. Olha que legal o azulzinho aqui. Legal, né? Discos de ajuda. Ah, os discos que ele cria, né? Olha isso. Que sai do braço, da perna dele. Olha que legal. Fizer até... Até... Ser poder... Como se fosse poderzinho, mano. Legal. Gostei. Aí desse ali em X. Aí tem que falar com os caras, né? Deixa eu ver. Cadê? Ah, eu preciso de... Trinta esmeralda. Deixa eu dar um bizu aqui. Esmeralda. Muito obrigado. Aqui, esmeralda. Só esse? Não são dois esse aqui? Caramba, peraí. Ah, consegui virar ele em X. Olha que da hora, galera. Caramba, eu jurei que era dois aquele ali pra conseguir fazer isso, tá ligado? Tirar esse aqui daqui. Esse aqui vai ser mais simplificado, mano. Ó, friagem. Cara, que da hora, mano. Olha esse friagem. Eu não quero dar zoom, porque daqui a pouco vai parecer o Ornomossauro, mano. Mas olha esse friagem, mano. Que legal os efeitos que fez na asa dele. Que doideira. Friagem. Aí temos o Gosman, né? O Gosman eu gosto quando ele é bem mais verde, tá ligado? Tipo, verde estilo a cor do olho dele. Mas esse aqui foi legal também, ó. Aí nós temos... Depois do Gosman nós temos o Estrela Polar. Não tem versão Ultimate, né? Estrela Polar, Estrela Polar. Aí depois dele nós temos o Diamante. Um Diamante boladão, tamanho de Diamante. Aqui. Aí a próxima página nós temos o Ornomossauro. Que nem cabe aqui. A versão dele normal e a Suprema dele. Esse aqui eu acho que nem se eu tirar todo o zoom do jogo, ele vai me dar a visão inteira de como tá esse Ornomossauro aqui. Deixa eu ver. É, tá vendo? Tirei o zoom inteiro, ó. Deixa eu olhar aqui. Não consigo olhar a cara do Diamante no Ornomossauro, não. Deixa eu ver aqui. Aí, galera. Tá aqui, ó. Tá meio esquisito aqui, mas ele é gigantesco, mano. Deixa eu botar pro normal. Então o normal é gigantesco também, ó. A carinha dele. Tá vendo? Aqui. Agora eu tô longe, mano. Agora minha visão tá distante. Bairro de canhão. Bairro de canhão não tem? Ah, não tem sim. É que se você aperta, ele já vira aquela bolinha, né? Então não tem como você ver tanto de perto assim. Deixa eu botar isso aqui. Se não, né? Só se sentindo. Aqui é o barro de canhão. Depois dele... Nossa, mudou. Já foi pro último. Calma aí. Vamos desativar aqui. Esse. Aí ele tem meus quatro braços. Ó o quatro braços. Eu gosto quando deixa bem certinho, tá ligado? O alien, mano. Fica da hora. Quatro braços. O macacaranho. O macacaranho não tem a versão suprema dele? Aquele macacão gigantão? Depois eu vejo no outro. Ó. Terraspin. Tem o Terraspin e o Terraspin como se estivesse jogando naquele evento, né? Ficou legal, né? Faz sentido. Faz sentido total. Só não gostei muito da carinha do Terraspin. Aperta o peitoral dele, achei legal, mano. Deixa eu desativar aqui. 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 Aí depois do macacaranho nós temos um... Cara, o que que é isso aqui? Ó o cromático, mano. Olha que da hora o cromático. Cromático. Ficou legal, mano. Gostei. Não tem poder no cromático nem por enquanto, né? E depois desse nós temos o Artropode. E ele não abre... Ah, mano. Ele não abre a cabecinha. E o último aqui é o Clock. Clock Watch? Eu nunca lembro o nome desse alien aqui, galera. Eu sei que é Clock porque, né? Dá pra você ver bem a texturinha dele aqui do corpo, né? O Clock. Aí depois desse... Esse e esse aqui... Eu não sei se tem... Deixa eu ver se tem tanta diferença assim. Nos aliens. Fogo fato. Fogo fato. Ah, não tem tanta diferença, galera. É tipo mais... O olho, tá ligado? Então... É a mesma coisa. É tipo esse aqui, só que vermelho. Do Albedo. Deixa eu pegar esse aqui. Do recalibrado. Ó. Deixa eu ver. Esse recalibrado também não tem nada, mano. Nemosauro. Padrãozinho. Tem esse ataque aqui também. Caralho, tem o poder do... O Nemosauro ficar gigante, mano. Maior do que ele é, ó. Normal. Aí gigante. Eu pensei que ia crescer uns espinhos nas costas dele ali. Mas ele só fica gigantão mesmo. Depois desse... Ah, eu acho que não tem tanta diferença assim, galera. De um pro outro, mano. Eu pensei que ia ter alguma coisa muito diferente. Tipo, friagem. E... É, esse aqui fica mais legalzinho. Porque tem como fechar a capa dele, né? Não tem como voltar mais pra capa normal. Mas ele fecha a capa ali, pelo menos, né? Só pra ele ter uma noção de como que tá aqui. Deixa eu ver. Dos aliens, acho que é o mesmo, mano. Eco Eco, pá. Eco Eco. Fazer clone. Olha que legal. E esse aqui é o poderzinho da boca dele. Igual do Lobisby, né? Cara, achei legal. Você desvira e já falece. Todo mundo tá nas suas costas ali, já. Deixa eu ver. Depois desse aqui... Deixa eu ver desse aqui se tem alguma diferença aqui. Esse aqui. Ah, foi o fato. Ah, não. O resto é tudo o poder dele, galera. Os três são poderes dele. Aqui, o diamante... É, gosmo. Nossa, pensei que era um diamante. É o gosmo. É um guppzinho. Estrela Polar. E o último aqui. Ao alien x, eu terei que ir lá pra aquele lugar. Lá e falar com o povinho de lá e tudo mais. Esse aqui... Nossa, quatro braços. Essa coisa é um vermelho. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui é uma V7. É uma atualização. Eu nunca trouxe num canal aqui pra vocês. Eu curti pra caramba. O link vai estar na descrição pra quem quiser fazer download. E baixar e testar no seu Minecraft Pocket Edition. Ou Windows 10. Como eu estou usando o Windows 10. Curtiu, chequei o like. O vídeo também bem. Esse canal no próximo vídeo. Valeu, galera.